E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo de Arma 3 no modo de Altis Life E já fuzila aí o like no começo do vídeo Se não for inscrito aí, detona aí o botão inscreva-se Que seja muito bem-vindo e curta o vídeo aí Muito obrigado E aí nós vamos soltar aqueles caras de sal Os caras ainda vão pro processador Tá saindo de lá agora E outra, deve tá cheio de nego camperando aí já Ah, isso é Muita gente, aquele helicóptero deve até ser deles Dá uma olhadinha lá pro lado de Agios Minas de coisa de petróleo E aí magnata Vai pular de lá, tá afim? Vou continuar Vou continuar por aqui Opa Por aqui, olha o carro na frente Direita Volta Magnata, tá na escuta aí Pô, dá Ctrl T nessa coisa, hein Dá Ctrl T aí Tem um caminhão, outro caminhão atrás da gente se eu não me engano Tem outro atrás Tem outro atrás O meu é, a gente vai morrer Tem que colocar em um É um E é esse aqui Ui, dois tá seguindo a gente Tá seguindo a gente aí Quem tá seguindo? O de trás Atira no da frente Atira no da frente Vai, vai Pô, você tá decicado, mano Vai, 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 vai Meu Deus, ele tá fazendo um círculo Meu Deus, ele tá aí na frente Abaixa aí, cara Freio, deixa o... Desceu, desceu a gente Desceu Nossa, que que é isso, véi? Vai explodir tudo O que que deu aí, ô, magnata? Eu tô aqui atrás de você Vai explodir tudo VD... VDM lindo VDM lindo VDM lindo VDM lindo VDM lindo Olha eles aí, os outros aí, olha os outros Galera, vocês querem arrombar o carro aí? Tem um ali na frente, tá sem sair dele, hein? Solicitando reforço, pessoal. Quem, vocês estão precisando de reforço aí? Ele tá tirando de você? Eu tô aqui na frente, eu passei direto, tem alguém, tem alguma pessoa aí? Tá por trás, cara. Tá por trás. Fala aí, Oliveira. Eu tô morto. Tá morto, véi? Morri, morri, um cara acabou de me matar. Eles vão tentar recuperar esse caminhão aqui. Tão dando um VDM, mano. Fala aí no chat aí, véi. Oi? Fizeram VDM em ti? Sim, véi, desde o começo. Tão batendo aqui no caminhão. É o IHAM mesmo, tá dando um VDM. Eu matei tudo, camada de lixo. Eu matei um, sai fora. Assim que o Sabu chegar, não deixa ninguém levar nada. Tô vendo um dos caras vindo já. Tô vendo um na esquerda. Tô vendo, tô vendo. Por trás do tempo, deixa eu chegar, deixa eu chegar. Fica, vamos bater a linha. Tá com o silenciador? Tô. Então fechou. Chegou um little board agora aqui. Tem um little board no ar aqui. Deve ser eles. Se esse little boy resgatar eles eu mato. Sim, 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 deixa ele pousar. Provavelmente ele vai pousar pra largar geral pra poder levar os caminhões. Olha, eles estão checando os caminhões pra ver se estão abertos. Tá correndo pro template que tá mais perto de ti. Do lado do carona. Fazendo a volta. Vai ver ele agora. Olha, velho, não vou matar porque eu não quero, velho. Quero todo mundo. O dedo chega a tremer, né? Chega a tremer. Olha, velho, o caminhão é dele. Olha, ele tá coisando o caminhãozinho atrás. Tem alguém ainda? Um já foi. Um já foi. Um dos rãs. Um dos rãs. Boa. Um dos rãs. 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 Um dos rãs.